Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead Boy Delight Pra gente jogar novamente com o Freddy Freddy já tava muito desaparecido no canal aí Muito tempo que não aparece o Freddyzão E vamos fazer uma buildzinha um pouco diferenciada Vamos tentar aplicar o máximo de debuff com o Freddy Será que é meio meme essa build? Me recomendarem botar tanatofobia, Dying Light Fazer aquela coisa assim que desse um slow possível na partida, beleza? Bom, vamos aqui mostrar a buildzinha rapidamente Tô levando então o açougueiro deslechado Cada vez que eu bato padrão de sobre-event ele ganha o efeito dilacerado Que acrescenta basicamente 20% de slow na cura só por esse perk aqui, velho Tô levando também o perdendo a esperança Cada vez que eu rupo um sobre-event que não é minha obsessão Eu ganho uma stack para cada stack que eu junto Acrescenda 33% de slow aí pra reparo, cura, sabotagem, etc, beleza? Tô levando aqui também o assingir do carrossel Pra gente dar um slow naquele gerador assim que possível Cada vez que eu rupo um sobre-event tem 45 segundos pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço essa ação o gerador quebrado regride 25% do seu progresso total Tô levando também a tanatofobia que tá level 1 Mas já serve bem aí, né? Cada sobre-event que estiver machucado Acrescenta uma penalidade ali de 4% de slow Até um total de 16% pra fazer gerador, purificação de totem, sabotagem e tal Não afeta a cura, tá, pessoal? Tô levando aqui, era pra ser no lugar do amarelinho o roxo Mas acabou os meus adonzinhos roxos, tá? Então eu botei os dois aqui Que fazem basicamente a mesma coisa, tá? Os dois diminuem aí a velocidade de ações de sobre-eventos De cura, sabotagem, reparo no mundo dos sonhos, perfeito? Bom, então é isso aí Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Se possível é um comentário Um grande abraço a todos O seu estúdio melhor sempre Lola falou e eu Fui, tamo junto Ok, ferro velho, mano Tá caindo bastante ferro velho, hein, velho Aí quando eu vou jogar de sobre-eventos, cai o quê? Cai um Hawkins Tá ligado? Cai Mapinha bem nojenta Não preciso ir logo Entrar em chase com alguém, velho Ok Acho que eu consigo hit aqui Ixi, se bateu toda, mano Ah, ela não é minha obsessão Isso é bom Muito forte Ok Beleza Primeiro cara deitado Mais ou menos rápido É Não importa o quão rápido Tu deite o primeiro cara Não importa Você vai tomar o primeiro girador Talvez dois Cara, foi tipo uma chase comum Tá ligado? Tô ouvindo respiração Sabia Caraca, tem alguém abrindo o baú aqui, velho Deixa eu tirar esse cara do baú, vai Boa, Mind Game serviu Ela não é minha obsessão Isso é bom Aí Vocês estão de sacanagem, né, velho Caraca, eu não entendo o problema do Fred Você dá um hit e perde 50 FPS Me dropa Me dropa Ok Bora, bora Rápido, 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 mano Rápido Eles já se curaram lá Perderam um tempinho se curando Isso é bom Então vamos conseguir a segunda stack aqui Ok Confio demais nesse sprint burst aí, né, filha Ela, tipo, ficou até o último segundo pra poder usar o sprint Ó, tô vendo ela aqui Tu não tá no armário, né Caraca, eu te vi aqui, velho Eu juro por Deus que eu te vi aqui Ah, tá Pelo amor de Deus Achei que eu tava ficando cego Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bateu uma boa pallet aqui Beleza, 3 stacks Isso não impede os caras de terminar a giradora, né Vem cá Queria muito que tu entrasse na check e dropasse Oh, pode ser assim também, né Tem problema, pode ser assim Caraca, o Fred tinha que botar poça mais rápido, cara Ele demora muito pra botar poça Ok Bem que eu presumia que ela tava dando a volta por trás Temos um duo aqui, o G Eles tão se curando bem rápido, sempre em grupo eles tão se curando Tem alguém por aqui Hum, não é tu que eu quero Eu tenho que ignorar ela, velho Ela é minha obsessão Favarão Favarão Ela é uma mina que tem DS Que eu esqueci o nome agora Mas vocês sabem, né Ai, velho Eu achei que tava fechada Caramba Nossa, que demora pra pular a coisa, velho Eu pego ainda Boa Esse cara morre Muito bom, esse cara morre Não é minha obsessão Então ainda vai continuar contando Fazer sex Ele quitou Inclusive É papai Não entendo Essa do cara que tá no último gancho Tá ligado Beleza Eu entendo que você tá revoltado Mas pra que você vai quitar no seu último gancho Quer quitar, quitar no segundo Quitar no primeiro Tá ligado Não sei Ah, é Eu acho que eles tão resetando Em algum lugar, velho Meu pop já foi, hein Você deveria vir fazer bodyblock pra sua amiga É isso que você deveria fazer Bodyblock pra sua amiga Não, pra que que eu vou quebrar isso aqui Se eu posso usar o teu pop, né Tu não tem mais DS Que já faz um tempo Entrentei isso com aquele teu amigo lá Derrubei ele Ah, teu segundo gancho Vai quitar que nem o teu amigo Os dois tem o mesmo hit O G Flinter E o G Bebel Bebel Eu quase não tô usando o teleporte, né Porque eu não tenho informação Do gerador que tá sendo feito Aí eu meio que Não sei se vale a pena Dar um TP lá pro outro lado do mapa O cara é por aqui Ele tá dando a volta na check, talvez É, ok Tá, eu acho que agora dá pra mim ir na Não, não vou tonelar, vai Ok, minha filha Vem cá Se fosse você não ficar fazendo Um walk aí, mano A partida não tá tão favorável assim, não 6 e 6, mano Tá impossível fazer gerador agora, velho Essa build aqui Ela é tipo 8 ou 80 Tá ligado? Ou os caras vão te meter um Gain Rush Muito bom até tu chegar no late game Que é basicamente o game que a gente tá agora Ou simplesmente não vão conseguir mais fazer gerador Tá ligado? No caso, eles não meteram um Gain Rush Eles não conseguiram terminar os geradores Mais rápido que eles Ok, agora eu posso sentir Tô com o Sextax Não tem mais essa pallet Caiu É a primeira dela e como ela é obsessão Não conta stacks pro Dying Light Tá, então não vou ali de 7 pra 8 Pera lá Vou dar TP naquele gerador Poxa, eu queria que ela salvasse, mano Ok Falvou ele se eu for na... Caraca, eu esqueci o nome dessa mina, velho Lord Sword Eu elimino ela da partida Caiu no Mind Game Mind Game e agora é basicamente... Ok Quitou também E é isso aí, mano A primeira partida Um cara de 2,700 horas, mano Que é o Heisenberg Eu sei que ele joga bem Desistiu Mas eu acho que ele não desistiu Porque é Fred isso, mano Eu não acho que ele faria isso Opa Acho que ele desistiu Porque ele viu que Basicamente os caras não estavam No gerador, saca? Ficou full, 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 full Gente Ok Pega a visão, pega a visão E agora, senhorita A senhora que é a minha obsessão Tá na hora, né? Você pode ainda gastar umas pallets Pra gente brincar um pouco É, senhorita Eu acho que não tem looping nenhum Aqui pra senhorita fazer Ok Pega Nath Circo Gameplays Poxa, Nath Eu até daria hatch, mano Mas Tem que fazer o 4kzinho padrão Caraca Que hora que eu não tenho O hook próximo Não sei se eu chego aqui Ok Ok Então pra chegar Consegui fazer Bem Essa build aqui Funcionar, cara Algo que não é tão fácil Saca? É bem 880 Essa build aqui Ela é bem meme Não é uma build Que eu digo pra vocês Assim, cara Bota que o Fred Vai ficar insuportável E você vai ganhar Todas as partidas Longe, mano É bem 880 Tá ligado? Ela funciona muito Do terceiro gen Tá ligado? Que nem agora Pro resto da partida Ela vai ser bem chata Mas se tu não conseguir Segurar bem Ou os caras fizeram Jhush bem forte Porém muito bons Em looping Conseguir meter Bastante gente Essa build aqui Vai ser bem meme Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui no canal Não esquece de deixar o like Se possível comentar Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre muito, 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 muito like Pessoal Por favor Ajuda bastante Eu tenho visto que As visualizações são bacanas Mas os likes não estão acompanhando Tanto as views Então se possível Se você assiste até o final Ficou até aqui Não clicou no gostei ainda Dá uma clicada Que ajuda de um mais Um grande abraço Falou, falou e eu Fui Ficou até aqui